Olha só, uma chuva forte atingiu várias cidades da região, em Teodoro Sampaio, na região do Pontal, foram registrados vários estragos ontem à noite, viu? Nas imagens que eu vou te mostrar agora, olha só, pode encher a tela. Dá pra gente ver aí como é que ficou, né? Um estabelecimento comercial, a enxurrada muito forte, como a gente tá vendo, levando tapumes ali e uma estrutura metálica que protegia. Parte da parte superior aí dessa cobertura de uma loja também foi levado. Olha só, a rua virou um rio, viu gente? Realmente chamando bastante atenção de quem passava por ali. Teve também registro de destelhamento em vários pontos da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, muitas árvores e galhos também caíram pela cidade. Prefeitura contou pra gente que as equipes já trabalham desde logo cedo pra fazer a limpeza. Por sorte, ninguém ficou ferido, viu?